Bom, antes de entrar na OMI, eu fazia consultoria de gestão financeira para as pequenas empresas. E eu sempre via uma necessidade de uma ferramenta simples, leve e que fosse completa para fazer o controle dos pequenos empresários. E quando eu conheci a OMI, eu vi que tinha tudo que um pequeno empresário, os PMEs, precisam para fazer a gestão da empresa dele. Como é uma startup, uma empresa nova, começando com muita tecnologia, já deu para perceber ao usar o sistema que a empresa tinha muita tecnologia por trás, com muito conhecimento. E foi esse fator decisivo que eu falei, essa é uma ferramenta para a gente vender para um maior número de empresários PMEs possíveis. Esse foi o fator decisivo.